Bem-vindos à Medinclaga Mawatifal. Hoje falamos sobre o tema Crianças não vacinadas são mais saudáveis. Pela primeira vez, foi possível provar, através de estudos e pesquisas científicas fornecidos pela estatística das autoridades federais, que a vacina causa permanente influência negativa à saúde. A conhecida crítica contra a vacina, Angélica Kugelschans, tomou os dados do Instituto Alemão Rubatcourt e chegou à conclusão que a ligação da vacina com os danos da saúde já não se pode negar. Numa estatística feita com pais críticos contra a vacina, confirmam esses resultados. As crianças não vacinadas são extremamente mais saudáveis e despertas. Doenças de infância são registradas em alguns casos, mas elas decorem em geral sem grandes complicações. Casos extremos como encefalite sarampo não são aqui nomeados. Eu desejo um bom fim de semana. Até a próxima. Até a próxima.